Nós somos a mão do povo. Mas a gente não acreditou neles e ainda os mandá-los embora. Não lhe botemos porque não calhou. Vocês façam as casas como se fossem para vocês, que a gente com certeza que gosta. Estávamos à chuva e ao frio. Então não podíamos ficar ali. Tínhamos que ter uma casa. Hámos humanos, como eles. Isto no fundo era uma espécie de estrutura alternativa. Toda a gente trabalhava. Toda a gente trabalhava. Hoje era para se chegar ao Sali, chamávamos o Sali. Tchau. 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 Tchau.